O resultado foi bom, o desempenho nem um pouco. O Palmeiras conseguiu vencer o Figueirense. Nessa altura do campeonato é importante somar três pontos jogando em casa. Mas eu espero muito mais do Palmeiras em termos coletivos. Princípios de jogos mais definidos e bem trabalhados, triangulações, posse de bola, um time que tem a maturidade para descansar com a bola no pé, viradas de jogo. O Palmeiras faz muito lançamento, muita bola vertical, buscando o Gabriel Jesus. Tem muita categoria, a bola vem toda triangular, ele domina, deixa a bola redonda. Mas o resultado veio no início do segundo tempo, a bola parada, escanteio. O Jackson fez o primeiro gol e o segundo gol saiu aos 43, num pênalti no Zé Roberto. Vitória do Palmeiras justa, correu pouco risco. O Figueirense não quis jogar, não teve qualidade, não conseguiu jogar. Mas eu continuo esperando ainda muito mais da equipe do Palmeiras.